Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer... Em setembro de 2019, nós tomámos conhecimento da nossa pública mexicana com um tumor. Exato. Foi difícil tornar essa transformação pública? Não, não foi difícil. Na verdade, eu já tinha tornado essa informação pública há mais tempo, mas se calhar algumas pessoas não se aperceberam de facto o que é que era, porque já noutras ocasiões eu falei, porque é um diagnóstico que eu tenho desde 2011, já tinha sido submetida a duas cirurgias. No meu caso, o meu tumor é benigno, mas tem um comportamento agressivo, ou seja, ele volta a crescer. Então, a primeira vez que eu fui operada foi em 2011, a segunda vez que eu fui operada foi em 2014, pouco antes de lançar o meu primeiro álbum. E esta foi a terceira vez e que eu espero, e os meus médicos também, que seja a última vez. Então, na verdade, não foi difícil, porque eu acho que é uma informação que serve também para outras pessoas. Eu fui... Muita gente veio até comigo nos meus DMs, nas minhas mensagens, a falar que eu tinha o mesmo diagnóstico, a pedir conselhos, a perguntar onde é que eu tinha sido operada e tudo mais, e eu conversei com algumas pessoas. Então, não houve dificuldade nenhuma. Depois de eu ter sido operada a segunda vez, em 2014, eu recebi esse diagnóstico novamente em 2019. Desde 2017, eu sabia que o meu tumor estava em crescimento, mas estava em observação. E, entretanto, em 2019, efetivamente, os meus médicos disseram que eu tinha que voltar a ser operada. Mas pronto, em 2019 não foi possível. Eu marquei a cirurgia para 2020, veio o Covid e eu tive que ficar... Todos nós íamos ficar confinados, as fronteiras estavam fechadas, e pronto, eu fui adoecendo cada vez mais em casa até o estado em que eu mesmo tive que ser evacuada para poder me operar. Será que o destino nos uniu? Ou será que tu foste feito para outra mulher? Não sei, sei, sei... Eu tenho mais medo da cirurgia em si do que da própria situação. Eu sou uma pessoa muito positiva e nunca me deixei estar numa condição de... Olha, vocês nunca se perceberam de nada. Eu nunca me deixei estar numa situação de que eu sou doente, alguma coisa não. Então, eu tinha uma situação menos boa na minha vida, mas tinha outras situações muito boas. Então, é nessas coisas que eu me agarrava. Olha, eu preocupava com os meus filhos, não puderam acordar. Sim, tive amorceio quando entrei para o blog. Depois, o que é que acontece? Como o Reino Unido está fechado, eu não podia me levar ninguém, não fui, não fui acompanhar-te. Estava sozinha no hospital, não podia entrar ninguém, só o paciente. Então, não tive visitas, não tive nada. Então, foi bastante difícil estar lá sozinha. Ah, ué, você é inocente? É, você pode ter medo. Olha, a fé deu-me forças, a minha fé, a minha família também, conversámos pouco antes de eu entrar, os meus amigos estiveram sempre comigo. Tive até pessoas que não são muito próximas a mim, mas que se tornaram fundamentais naquela altura, naquela situação. Os meus próprios colegas da Elete Republicano, o próprio Nino foi incansável. Teve sempre aí para o que eu precisei. Será que é só difícil para nós os dois? Te amar é tão difícil. Agora, ter que me reabituar, porque a minha cirurgia foi feita através do nariz, para as pessoas poderem saber, não me abriram a cabeça. Foi feita através do nariz. Então, pronto, as minhas coças nasais ainda estão um pouco, não digo sensíveis, mas não estão perfeitas. Então, a cantar, eu tenho medo que a minha tonalidade ainda não esteja a 100%, mas eu já me sinto em condições para cantar. O médico nunca vai te dizer, nunca vai te dar 100% de certeza de nada. Nenhum médico te diz, olha, está tudo perfeito ou está tudo mal. Eles vão dizer sempre que acreditam, que têm 99% de chances. Foi assim que eles me disseram, que não volto a crescer. E às vezes não posso contigo Me encho de orgulho, mas no fundo fico vazia Estou pronta, meu Deus. Eu até estou a olhar aqui na câmera, não estou a entender esse brilho todo que eu trouxe. Parece que eu piorei, meu Deus. É a pena, é tudo. Até o cabelo da brasileira está diferente, eu não estou a entender nada. Não vim aqui para fazer um drama, então não esperem drama, porque isso de mim nunca vão ter. Vim aqui para passar esperança às pessoas, para as pessoas serem positivas. E que eu sirva, se puder alguma coisa tirar em lição disso, que eu sirva de exemplo para as pessoas Que mesmo nas dificuldades nós podemos continuar a viver, continuar a sorrir E conseguimos ultrapassar todos os nossos problemas E se tivermos pessoas ao pé de nós que nos ajudem, que nos apoiem, que são o nosso pilar Então é importante tu saberes as pessoas que tu tens ao pé de ti E eu graças a Deus tenho pessoas maravilhosas, que saem por todos os lados e que me querem muito bem O que dizer das suas mãos? Os meus pais maravilhosos foram incansáveis comigo É pá, só faltava me levar em sopa Se pudessem me levar em sopa, só faltava Foi tanto carinho, tanto cuidado, tanto amor, tanto respeito Respeitaram o meu momento São mesmo alguns frustrados a dizer que não Mas a maioria respeitou o meu momento E eu só tenho a agradecer a todos E é por isso que eu voltei, se calhar um pouco mais cedo Já passou, já fui operada há quase 12 semanas então Mas eu quis mesmo voltar porque também eu tinha saudades do palco E eu sinto que as pessoas também tinham muitas saudades minhas Então eu quis passar essa positividade que eu carrego para as pessoas que me parecem ver E pronto, e vamos nos pular juntos Eu só quero paz e deitar do teu lado A mostração para nós que a garganta ainda está fiada Que música é essa que eles vão ensaiar agora? Eu nem sei, meu Deus Qual é a música? Te amarei Tão difícil E esse teu ser acaba comigo Te amarei Tão difícil E esse teu ser acaba comigo Tão difícil Tão difícil Legenda Adriana Zanotto